Júnior leva o mesmo nome do pai, mas se recusa a ser chamado pelo nome do homem que assassinou a mãe em setembro do ano passado. Nesta terça-feira, pela segunda vez, ele esteve frente a frente com o assassino durante a audiência na justiça. Na verdade não foi meu pai que matou minha mãe, porque ele não é pai meu mais não. Eu não consigo chamar aquela pessoa de pai, mas pra mim morreu os dois. Ele e o irmão mais velho, Wallace Thiago Alves Menezes, moram na Bélgica e vieram ao Brasil acompanhar o julgamento. Para Wallace, um dia de dor e revolta. Pra mim foi muito difícil, porque foi a primeira vez que eu vi ele. Tanto é que eu não consegui me conter, sabe? Eu vi a cara que ele estava de cínico e no meio da audiência eu comecei a xingar ele e o juiz me colocou pra fora, que eu não aguentei. A mãe dos dois jovens, Gleice da Silva Menezes, de 44 anos, era uma mulher bonita, extrovertida e que adorava cantar. E justamente o jeito alegre dela causava ciúmes no marido, 19 anos mais velho. Ademar de Jesus Salles, de 63 anos, estrangulou a mulher dentro de casa e tentou se matar em seguida. Os episódios de violência entre o casal se tornaram mais frequentes depois que os filhos deixaram o país. Mas ela escondia as agressões da família. Ciúmes. Ele falou pra um amigo dele que ele ia acabar com a cantoria dela de um jeito ou de outro. 2019 mal começou e pelo menos dois casos de feminicídio foram registrados em Goiás. Um em Novo Gama, no entorno de Brasília, e outro em Caiapônia. No ano passado foram 38 casos em todo o estado. A perita criminal e especialista em crimes contra a mulher, diz que os casos estão cada vez mais violentos e os agressores menos preocupados em serem descobertos. Os autores de feminicídio, ao invés de ocultarem o corpo, que é o comum, eles estão expondo os corpos em lugares públicos. Nós tivemos casos recentes da Praça dos Trabalhadores e mais recente ainda do Bosque dos Britis, onde as mulheres foram mortas em ambiente privado, em ambiente doméstico e tiveram os corpos expostos publicamente. Ela explica ainda quando a morte pode ser considerada um feminicídio. Para ser considerado feminicídio, tem que ser em decorrência dela ser mulher. Ou seja, ou foi dentro do ambiente de violência doméstica e familiar, ou foi decorrente do desprezo em relação à condição da mulher. Segundo especialistas, os principais fatores de risco para uma mulher que sofre agressão, se tornar uma vítima impotencial do feminicídio, são tentar se separar e passar a ganhar mais do que o companheiro, alcançando uma certa independência financeira. E a melhor saída continua sendo o denunciar. Em 90% dos casos de feminicídio, a mulher nunca havia registrado uma ocorrência contra o agressor. O primeiro passo é esse reconhecimento, né? A gente se reconhecer dentro de um ciclo, dentro de uma sociedade que conduz para essas violências e nos reconhecendo, nos empoderarmos, sabermos dos mecanismos que existem de proteção, saber que a culpa não é nossa, a culpa não é da mulher, independente do que ela fez. Ela nunca vai ser culpada pela violência que ela sofreu porque foi ele quem fez.